Ora viva malta, sejam bem-vindos a mais uma jornada da Liga Portuguesa de Cromes. Na jornada anterior, o líder Sporting não foi além do empate com o Marítimo e viu o rival Benfica encurtar a distância para 2 pontos. Porto somou mais 3 pontos à custa do Rio Ave e continua também a tentar recuperar os vários pontos perdidos. Braga venceu o clássico minhoto e continua confortavelmente no terceiro posto. Para hoje, Sporting, Benfica e Braga são os grandes favoritos nos seus jogos, com Passos, Setúbal e Rio Ave, respectivamente, a terem de se aplicar bastante para travar os seus intentos. Porto terá uma tarefa complicada, visitando o campo do Estoril, que apesar de ter perdido o fulgor de algumas jornadas, continua a realizar um bom campeonato. Ora vamos lá então dar início à 19ª jornada, malta. Vamos lá então começar com o 1º sorteio, que vai trazer então o número 9. Portanto, começamos já com o 1º jogo de Bomenenses e isso será golo do Bomenenses, claro. Portanto, João Diogo a ganhar em casa do Boa Vista. Vamos lá mais um. 46, 46 é do Estoril do Porto e será golo do Porto, se não me engano. Portanto, o Porto também começar bem. É mesmo, Diogo Jota. Portanto, 1-0 também para o Porto. Vamos a mais um. 71, 71 é Mureirense-Feirense e claro, golo do Mureirense. Já aqui o 1º, Roberto. Portanto, vamos lá mais um. 103, primeiro num golo de hoje. Já sabem, colocar aqui. Vamos lá mais. 27. 27 é Nacional Aroca. E será golo do Aroca, se não me engano. 5, 6. É mesmo aqui o 1º, Walter González. Portanto, neste momento, as equipas fora de casa a ganharem 3 delas já. 42. Olha, o Estoril empatar. Portanto, o Porto começou a ganhar, mas o Estoril empata de imediato. Mateus. Vamos lá mais um. 23. E o Nacional também empata. Vamos ao I. Vamos lá mais. 10. 10 é o Belonenses. E o Belonenses aumentar a vantagem. Em casa do Boa Vista, Gonçalo Silva. Belonenses também é precisar de pontos. E já está bem encaminhado para a vitória. 28. 28 é aqui novamente Nacional Aroca. E é golo do Aroca. Portanto, o Aroca volta a passar para a frente o Cuca. Vamos lá mais. 109 num golo. 2º de hoje. 37. 37 é de Guimarães Marítimo e será golo do Marítimo. Se não me engano, não é? É verdade. Cá está. Maurício. Portanto, o Marítimo a fazer um ótimo campeonato. Sem dúvida. Vamos lá mais um. 120. Mesmo o último número. Não golo. Mais um. 68. É do Setúbal Benfica. E o Benfica a passar para a frente. 1-0 para o Benfica. 62. Mas o Setúbal responde de imediato. Bem, hoje os grandes. Frederico Venâncio. Os grandes hoje estão com dificuldades. Nenhum deles a ganhar. Já estiveram a ganhar dois deles. Mas agora deixaram-se empatar. 98. Não golo. Vamos lá mais um. 18. 18 é de um jogo que ainda estava a zeros. E é gol do Chaves. O Chaves também é precisar de pontos. Fábio Martins. Vamos lá mais um. 109. Não golo. Vamos lá mais. 34. Será gol do Guimarães. O Guimarães a empatar. Hoje estamos aqui com muitos empates. Marega. O Guimarães a conseguir um empate. Frente ao Marítimo. Vamos a mais um. 55 é do jogo Sporting Passos Ferreira. E o Sporting passa para a frente. Cá está. Colates. Portanto, ainda temos aqui um jogo a zeros. Que é o do Rio Ave Braga. 49. E o Porto também volta a passar para a frente. Porto está aqui. Portanto, desta vez foi o Marcano. Olha o Marcano a marcar. Vamos lá mais um. 15. E se não me engano é o empate do Tom Dela. Cá está. Murilho. John Murilho. 1 igual. E o próximo número. 80. Que é mesmo aqui o último do Feirense. E o Feirense também empatar. É o que eu digo. Hoje estamos a ter muitos empates mesmo. Portanto, é mesmo aqui o Platini. Platini também. Melhor marcador do Feirense. Encaixa mais um. Vamos lá. 6. Se não me engano o Boa Vista reduz. Acho que é mesmo o último. É. Cá está o Lucas. Portanto, o Boa Vista está a reduzir. Ainda há esperança para o Boa Vista. 44. Estoril Porto e, se não me engano, o Estoril empata de novo. Cá está. Alisson. Bem, o Estoril não está... Não está a fazer a vida fácil ao Porto. 64. O Boa Vista... O Boa Vista. O Benfica passa para a frente de novo. Já está. Olha o Jonas, a bizarra. Portanto, 2. São... Como as coisas mudam. Era o Porto e o Sporting que estavam na frente. Agora é o Sporting e o Benfica que estão na frente. 34. Guimarães passa para a frente. Bem, estamos a ter aqui... Marega de novo, é verdade. Já tinha saído. Estamos a ter aqui umas reviravoltas. Faltam 3 sorteios, malta. 29. O Aroca aumenta a vantagem. No caso do Nacional. Walter Gonzalez. Portanto, é bizarro, não é? Se não me engano. Vamos lá a mais. 58. Ui! Vamos lá a ver. É mesmo aquele último do Sporting. Ui, ui. Por pouco. Alan Ruiz. Acho que é o primeiro gol do Alan Ruiz. E vamos ao penúltimo, aliás. Ainda faltam 2. 25. 25, se não me engano, é Nacional. Bem, estamos até... Até à última mesmo. Tiago Rodrigues. É mesmo até à última. Jogos mesmo aqui, até à última. E agora o último sorteio. Não dá nada, que é o City 19. Portanto, é um não-golo. E pronto, malta. Foram então estes os resultados da 19ª jornada. Como esperado, Sporting e Benfica ganharam os seus jogos, mas sem grande brilho, apenas a consumar as respectivas vitórias mais para o final. Porto cede 9 pontos, num jogo em que esteve a ganhar ao Estoril por duas vezes, mas não aguentou a vantagem. Braga também não conseguiu transpor uma das defesas mais batidas do campeonato e o anterno na vermelha da liga, o Rio Ave. Tudo igual na classificação, com o Sporting a manter os dois pontos de vantagem sobre o Benfica. Braga vê os dois da frente mais bons, mas mantém o terceiro posto confortavelmente, fruto do empate do Porto e derrota do Marítimo, que completa o top 5. Nos últimos lugares, Setúbal faz agora companhia ao Rio Ave nos lugares de promoção, com chaves logo acima da linha d'água. A jornada 20 vai trazer o primeiro clássico dos grandes na segunda volta, com o Porto a receber o Sporting, naquele que promete ser um dos jogos decisivos do campeonato. Benfica recebe o Nacional, espreitando um possível desário do rival Sporting. Braga recebe o Estoril e a surpresa marítimo recebe o Moreirense. E assim fica concluída mais uma ronda da Liga Portuguesa de Cromes. Espero que tenham gostado e conto convosco para a próxima jornada. Tchau!